A Avenida Vereadora Edmundo Cardilo é a principal ligação do centro com a zona sul de Poços. Nas proximidades do trevo de acesso ao bairro Bianuce, foram retirados os quebramolas e foram implantados os radares pelo DR, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Por enquanto, os equipamentos estão em fase de testes e aferição, mas em poucos dias as multas começam a ser aplicadas em quem passar pelo local acima de 40 km por hora. Além da arrecadação com as multas, os radares vão servir para forçar o motorista a transitar mais devagar pela avenida e com isso espera-se que diminua o número de acidentes no local. Os carros passavam em alta velocidade, tinha um redutor aqui, ele freava nesse redutor aqui, sabe? E às vezes até saía fora da pista aqui. O risco que nós corria aqui é do carro perder o controle aqui nesse redutor e acabar batendo aqui, né? A gente trabalha muito perto da pista. Antes do radar tinha bastante acidente aqui nesse local, mas agora, depois que colocou o radar aqui, melhorou bem. Já há uma semana já que está funcionando e já não teve mais acidente. Melhorou muito, mas eu acho que não deveria ter tirado o quebra-mola não. Por quê? Porque o quebra-mola era até melhor, né? Já com o radar ia ajudar mais ainda, né, o quebra-mola. E aí E aí E aí E aí